O canal Manolo Games. Diversão é informação pra você. Aprenda Linux, o sistema operacional dos hackers. Saiba o que eles sabem. O assunto de hoje é categoria sem noção. Como zerar o Super Mario Bros. em 5 minutos usando hack. Aproveite as dicas do nosso vídeo. Um abraço e obrigado. Inscrevam-se no canal e curtam a nossa fanpage no Facebook. Inscrevam-se no canal e curtam a nossa fanpage no Facebook. O canal e curtam a nossa fanpage no site. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.